Putaria na favela é o ritmo dos metralha, porra Mano, o K10 O maestro é aquilo que faz E as torcedoras aí, a torcedora, a torcedora, a torcedora Ah, qual time você é doce, mulher? Que? O Palmeira, né? E você? Qual? Fala, caralho, fala, porra Ah, pro São Paulo, né? Aê, e você? Ah, estádio pro Corintia, né? Vai Se tu torce pro São Paulo, pro Corintia e pro Palmeira Vem Vem Se tu torce pro São Paulo, pro Corintia e pro Palmeira Vem Vem, vem tacando buceta Vem tacando buceta Vem, vem tacando buceta Toma de bola rasteira Toma de bola rasteira Vem tacando buceta Vem, vem tacando buceta Toma de bola rasteira, toma de bola rasteira A novinha aqui do p... desce, desce chacoalhando a bunda Desce, 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 desce chacoalhando a bunda Tá ao vivo no Facebook com amiga safada Puta que pariu, palhaça Paralisa e toma tapa, toma toma tapa, 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 toma Paralisa e toma tapa, tapa, toma tapa, 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 ei Caralho E as torcedora aí, torcedora, torcedora, torcedora Qual time você torce, moleque? Que? Palmeira, né? E você? Qual? Fala, caralho, fala, porra Ah, pro São Paulo, né? Aê, e você? Ai, torce pro Corinthians, né? Vai! Se tu torce pro São Paulo, pro Corinthians e pro Palmeira Vem! 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 Desce chacoalhando a puta Tá ao vivo no facebook com amiga safada Puta que pariu, palhaçada Paralisa e toma tapa Toma, toma, tapa Tapa, tapa Toma Paralisa e toma tapa Tapa, toma, tapa Tapa, tapa Caralho